Web TV Campo Grande Rio de Janeiro Contribuindo com a vida Inscreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande Rio de Janeiro E nos ajude a continuar este trabalho Fala galera da Web TV Campo Grande RJ Eu sou o Pedro Gomes e está começando mais um Bell Play Pedro Então meu irmão, chama a vinheta que hoje eu estou animado Chegamos na sua telinha Como diz meu querido Zé Leal E deixa eu falar uma coisa sobre o Zé Leal mesmo Chama na hashtag Zé Leal no DPP Aqui no chat ao vivo Porque eu quero ele aqui no meu programa Agora virou uma meta da minha vida Até o final do ano trazer o Zé Leal no meu programa Já é? Estou anotando aí Inclusive cara, vamos chamar também Bota aí no chat ao vivo Zé Leal, lança o samba que você tem Eu sei qual é Samba maravilhoso Meu irmão, quero que ele lance E a pessoa se ele lançasse aqui no Dá o Play Pedro Para me dar aquela moral zona Está faltando isso né diretor Está faltando isso para a gente selar a nossa amizade Mentira Zé Leal é meu parceiro Inclusive meu irmão Toda quinta-feira Programa do Zé Segunda temporada está incrível E antes disso na quarta-feira Tem pelos bares Com o Flap Profissão Músico Com o Flap Que é meu parceiro também Às 20 horas Quarta-feira Já é? Vamos começar esse programa lá em cima E eu quero chamar ele Que mudou de nome Mudou de nome Ele se chamava Danzeó É o nome artístico dele Inclusive ele já passou aqui no programa Como Danzeó Com a música Sex E agora ele tem um nome chamado Nativo Dan Com a música Um Voo Diretamente de Sepetiba Rio de Janeiro Dan Nativo Dan Com a música Um Voo Na posição de número 8 Aqui no Downplay Pedro Downplay no Dan As vezes a gente Para pra pensar E percebe que o que a gente realmente quer é voar Se deixar levar Deixar o vento soprar Sabe? A gente só quer ser feliz e livre Eu quero te dizer que sou bem mais do que você penso Baby, só quero viver um voo Eu só quero viver um voo Eu quero te dizer que sou bem mais do que você penso Baby, só quero viver um voo Baby, só quero viver um voo Eu só quero viver um voo Enquanto o mundo inteiro explode Me vejo mais perto que o próprio ar pra respirar Você me faz ser mais do que me vejo ser Ah, 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 ah Meus pernas quase não se movem Meus dedos ansiosos só querendo acenar Se te vejo passar Não vai ter como não te reparar E eu viajei em bares e mares Que não foram ares, precipitei Onde sonho se foram, outros eu mesmo matei Perdições e olhares, com pouco recuperei Então diz O que me quer, meu erro tá aí Se eu te prometi, desculpa o que eu mudei Precisei pra sonhar E pra me libertar, não vou mais precisar de mim Eu, quero te dizer que sou bem Mais do que você penso, baby Só quero viver um voo Eu, só quero viver um voo Eu, quero te dizer que sou bem Mais do que você penso, baby Só quero viver um voo Eu, só quero viver um voo Ah, yeah, yeah Só quero viver um voo, ei Ah, oh, oh Só quero viver um voo Ah, yeah, yeah Só quero viver um voo, ei Ah, oh, oh Só quero viver um voo A gente estava curtindo aqui, o Dan estava rindo também, se divertindo, que a gente adora, a gente adora ouvir você, artista, então, meu irmão, manda aqui no e-mail, não dá bobeira não, manda aqui no e-mail o seu material, que a gente vai fazer questão de se separar e ouvir com o maior prazer desse mundo, beleza? Estamos esperando, eu e Carlinhos estamos doidos para separar cada clipe e botar em cada lugar, meu irmão, que a gente faz a maior questão de fazer isso, beleza? Então manda aqui no e-mail, não dá bobeira não, tá? Posição de número 7, eles que são da Paraíba, banda Tedros, com a música O Dia de Amar é Hoje, tá? Não é ontem, beleza? O Dia de Amar, não foi ontem na verdade, O Dia de Amar é Hoje, não deixe para amanhã que você pode fazer exatamente hoje, e é sobre isso que essa música fala, beleza? Banda Tedros, na posição de número 7, O Dia de Amar é Hoje, dá o play! Deixa pra amanhã, nada vai acontecer, não há nada a perder, chega de se ver, o elo fraco dá, o braço a torcer, se estou no dar, Então deixa o outro resolver, então deixa o outro resolver Não, não, não quero esperar pelo amanhã, o dia de amar é hoje, o dia de amar é hoje Vem, vem, quero segurar a sua mão Te pedir perdão O dia de amar é hoje Deixa pra amanhã Nada vai acontecer Não há nada a perder Chega de ceder O elo fraco dá O braço a torcer Se estou no da razão Então deixe o outro resolver Não, não, não quero esperar pelo amanhã O dia de amar é hoje O dia de amar é hoje Vem, vem, quero segurar a sua mão Te pedir perdão O dia de amar é hoje 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 Vem, vem, quero segurar a sua mão Te pedir perdão O dia de amar é hoje Não, 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 não quero esperar pelo amanhã O dia de amar é hoje O dia de amar é hoje Vem, 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 quero segurar a sua mão Te pedir perdão O dia de amar é hoje Volts Lautamos, galerinha, aqui na nossa web TV Campo Grande Ó, quero falar pra você agora Tá caindo um pix aqui O número do pix, na verdade O pix tá caindo aí da sua casa Para a nossa quantia aqui, meu irmão Então, ó, tem o pix aí Tá passando aí na tela Cara, faz o Pix de qualquer valor Beleza? Um realzinho Dois realzinho, meu irmão, que tu tiver E te tira do bolso, tira do bolso não, tira do celular Entra no aplicativo, olha como é que é simples Entra no aplicativo, aí o meu é assim, desbloqueia com o dedinho aqui Pum, desbloqueei Entra na minha conta, bota lá, dois reais Aí envia pra esse número que tá aqui embaixo E o que acontece? Cai diretamente na conta da WebTV Campo Grande Pra quê? Pra gente manter essa televisão aqui Essa WebTV, viva E meu irmão, te trazendo mais arte, cultura Entretenimento, ah Pedro, eu não consigo ajudar Com a questão financeira Cara, sabe como é que você pode ajudar? Compartilhando, curtindo E assistindo toda a nossa programação Mano, tem programação Terça, quarta e quinta e vai ter Vai ter mais, né? Tem mó cara, qual o diretor falando que tem novidade? Eu sou doido, meu irmão, minha língua coça pra falar Não posso falar não diretor? Sacanagem, tá vendo? Queria ser o primeiro a dar o anúncio, não vou poder Mas tudo bem, Demetrio Gomes tá chegando com o programa dele Diário do Negão, tá? Tem o Flapzinho com o programa dele O Flap, meu parceiro Pelos bares, profissão músico E o programa do Zé, segunda temporada Cara, então não deixem de assistir Essa é uma das maiores ajudas que você pode fazer por nós, tá? Assistir a programação da WebTV Campo Grande Aliás, tem um show meu E compartilhar também, meu diretor Compartilhar Isso aqui foi a imagem que eu fiz Compartilhar, tá? Então aperta no botão de compartilhar Compartilhe com cinco pessoinhas aí, tá? Manda elas compartilhar com mais cinco E assim vai, a gente vai crescendo cada vez mais, cara Isso é bom pra mim e pra você, sabe por quê? Como eu sempre falo, a arte ela cura Ela salva e ela liberta Porque ela fez isso comigo, cara Fez isso com o meu diretor Fez isso com a minha produtora Então, cara, quando as vozes se calam A música fala mais alto E, cara, a gente tá levando muita coisa pra você Muita música boa E assim eu tô fazendo com o meu programa, beleza? Então vamos pra posição de número seis Porque eu sei que vocês querem ouvir música, tá? Banda Pavil Com a música Cubiteiro, tá? Sabe o que é Cubiteiro, meu diretor? Sabe? A galera que se mete muito na parada Tá ali, tá sempre é fofoqueira, hein? É isso aí Tipo eu querendo anunciar É, tipo eu querendo anunciar o programa antes da galera Banda Pavil com a música Cubiteiro Hardcore Da Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte Tá a banda dividida em três zonas do Rio de Janeiro Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte Banda Pavil Cubiteiro Na posição de número seis Dá o play! Que banho é essa? Que fala da vida minha? Toma conta da vida dos outros da sua Não andem, você já perdeu Pra que é só puxar? E tanta raiva Querendo ter e ser aquilo que não é capaz Quem é você? Pra me dizer o que fazer Quem? 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 Quem é você? Eu não pedi sua opinião Quem? 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 Não te devo nada Não te devo explicação E é cuidar da minha vida O pinteiro não tem vez 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 A sua frustração, gerada pelo insucesso A inveja no rock demonstrou qual o seu caráter Mantenha o respeito, para ser respeitado Isso se faz capaz de manter o seu tente no lugar Quem é você? Pra me dizer o que fazer Quem? Quem? Quem é você? Eu não pedi sua opinião Quem? Quem? Não te devo nada, não te devo explicação Quem é cuidar da minha vida? Fumiteiro não tem vez 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A direção é do meu amigo Fabrício Almeida Então se liga nesse recado Se você quer comemorar sua festa Restaurantes Casinhas Voltamos no nosso break Meus queridos Viu como é que é importante A gente precisa de ajuda de você aí Tá empresário Então entra em contato com a gente Pelo amor de Deus E falar empresário Você também aí de casa Que está telespectador Pode ajudar a gente com o Pix Que está passando aqui agora Na nossa tela Qualquer ajuda Qualquer valor Um realzinho Dois reais Dois reais Dois reais Vai ajudar a gente a crescer cada vez mais E se você não pode ajudar Com dinheiro Com a situação financeira Meu irmão Ajude com a sua boa vontade De cooperar com a nossa WebTV Campo Grande Como? Assistindo todos os vídeos Compartilhando o canal Ativando o sininho Para receber notificação Assistindo toda a programação Da WebTV Campo Grande Que são várias E cada vez vão ter mais e mais atrações Mais eventos que a gente vai cobrir Inclusive seu diretor Eu quero cobrir evento em rua Quero muito Passar com o microfone Falando com a galera Isso aí eu estou doido para fazer Então pode me chamar Para a próxima que eu vou Quero chamar na posição de número 5 Ele diretamente da Bahia Aparecendo aqui no nosso Downplay Pedro Rogério Grillo com a música Rei Arthur Uma música que me emociona muito Quando eu ouço Então Downplay Na posição de número 5 Para Rogério Grillo Com seu cavalo branco Vem conquistar o mundo Vem conquistar o mundo Vem nosso rei Arthur Faz a nossa menina sorrir Traz com você Traz com você toda a paz que você conseguir Vem com o raio da aurora Com o seu manto azul Tá tudo completo agora Vem nosso rei Arthur Então e volta aqui na WebTV Campo Grande RJ A WebTV que mais cresce no Brasil Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está recebendo muita gente de todo o Brasil E você artista Que quer aparecer aqui também Meu irmão Pode mandar seu e-mail para a gente aqui Porque eu e Carla Patrícia A gente vai fazer questão de selecionar você Para passar aqui no Downplay Pedro E quem sabe o diretor Dar uma entrevista no programa do Zé Que eu acho que é muito interessante também Eu vou trazer vários artistas aí para o Zé entrevistar também Que eu acho que é muito legal Para vocês conhecerem cada vez mais Os artistas que tocam aqui Porque aqui a gente só ouve a música Mas é muito legal quando você conhece mais o artista Inclusive a posição de número 4 Que eu vou chamar aqui agora Eles já participaram do programa do Zé Eles vieram diretamente da Tijuca Para cá Para Campo Grande Já fizeram um show aqui Abriram um show meu inclusive Participaram do programa do Zé Então cara Vocês podem conhecer eles também Através da nossa programação Vai lá Programa do Zé Inquilinos da Casa Verde Que eles vão instalar E vocês vão poder assistir um pouquinho mais sobre eles Saber um pouco mais sobre eles E sobre a sua musicalidade E a música deles vai tocar aqui agora Inclusive Foi o penúltimo lançamento deles Se chama Iglu Na posição de número 4 Inquilinos da Casa Verde Dá o play aí diretor Quero voar Pela cidade e aterrissar No meio da tua sala invadir Teu quarto dá-lhe um beijo e partir E se quiser me encontre no azul Eu já não aguento dia nenhum Sem você vamos viver no Iglu Nos isolar num dia comum Espera aí que logo eu volto a planar Com você ser melhor do que posso ser Dirigir uma astronave e te resgatar Te confundir e fazer do télio um quadro a colorir Quero voar, cantar e depois cair no seu copo e dormir Sonhar, fingir, achar que o mundo lá fora não alcança aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pular, cantar e depois cair no seu corpo e dormir Sonhar, fingir, achar que o mundo lá fora não alcança aqui 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 Fala galera, voltamos e vamos chamar logo a posição de número 3 direto Porque eu não quero muito papo não, eu quero música, tá? Ah, mas antes eu tenho que dar um recado, eu quero papo sim Você que me assiste de todo o Brasil que eu sei Ó, você que tá assistindo, artista também principalmente, tá? Você aí de todo o Brasil que manda material pra gente Cara, manda um videozinho falando que tá curtindo dar o Play Pedro Pode fazer um vídeo gravando, ouvindo a gente Mandando aqui diretamente da Bahia Diretamente da Paraíba E mandar pra gente Pra gente botar aqui no nosso programa Vai ser muito legal ter a sua participação aqui, né? E você artista que é do Rio de Janeiro Que é daqui da área de Campo Grande, RJ Aparece aqui presencialmente no meu programa Que vai ser um prazer te receber aqui também Pra me ajudar a apresentar esse programa E me divertir cada vez mais também E ver como é que funciona, né diretor? Que é muito bom, né? Estar aqui é muito legal, é muito divertido Vou chamar a posição de número 3 Posso, diretor? Posso A posição de número 3 tá com ele DM Barão Ela me chama Dá o Play na posição de número 3 Para DM Barão Ela me chama Fim de semana Quer ficar pelada, se joga na minha cama E daí, toda essa agitariana Bebendo um chopeu, esquivo cano Chega no baile, ela dança, não cansa Eu e a Lu, vagabundo e a dama Mala de Indiola em Copacabana Logo menos, vamos marolar em Bahama Deixa tudo que passou lindo Não fecha a porta que eu quero entrar Eu aprendi com tudo nessa vida E só os fortes sabem amar Se eu tô contigo e eu tô no clima Nada mais pode atrapalhar Se eu tô por baixo e você por cima A melhor coisa é ver você gozar Fica mais um pouco aqui Quem de Cuxa e uma taça de vinho Aquelas rimas pra você sorri Minha referência é ter você Ela me chama Fim de semana Quer ficar pelada, se joga na minha cama E daí, toda essa agitariana Bebendo um chopeu, esquivo cano Chega no baile, ela dança, não cansa Eu e a Lu, vagabundo e a dama Mala de Indiola em Copacabana Logo menos, vamos marolar em Bahama Deixa tudo que passou lindo Não fecha a porta que eu quero entrar Eu aprendi com tudo nessa vida E só os fortes sabem amar Se eu tô contigo e eu tô no clima Nada mais pode atrapalhar Se eu tô por baixo e você por cima A melhor coisa é ver você gozar Fica mais um pouco aqui Um Candy Crush e uma taça de vinho Aquelas rimas pra você sorri Minha referência é ter você aqui Minha referência é ter você aqui Fica mais um pouco Me beija mais um pouco Senta mais um pouco Mais um pouco Vamos ao nosso break agora direita Por favor, nosso break maravilhoso Que tem um monte de anúncio bom Vem break! Oficina dos Sabores Desfrute da saborosa comida caseira Refeições caseiras frescas e saudáveis Pratos quentes e serviço de alta qualidade Agende seu horário para um melhor atendimento Aceitamos piques e cartão de crédito Espaço cultural Laurindo Rosa Espaço para projetos culturais, eventos, confraternizações, festas e atividades artísticas ZL Produções Artísticas Meu cantinho festas e eventos Faça sua reunião de aniversário Encontro com amigos e amigas Eventos em geral No espaço de festas Meu cantinho Zap 21964 390328 Chegamos no nosso pódio Meus queridos e minhas queridas Já estamos encerrando o programa Mas eu quero muito passar alguns recados para vocês Beleza? O primeiro Você assiste toda a programação da WebTV Campo Grande RJ E manda para a galera, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo Compartilhar outros vídeos da WebTV Campo Grande RJ E o mais importante também É se inscrever no canal Deixar aquele like maneiro Para fortalecer mesmo Para poder achar aquele fortalecimento maravilhoso para a gente E também, cara Acompanhar toda a programação, tá? Ó Quarta-feira está rolando Pelos bares Com profissão músico Com flap Programa do Zé Segunda temporada E está vindo aí O Diário do Negão Com Demetrio Gomes Tá? Meu diretor fazendo o sinal com a mão ali Para eu lembrar o nome Mas eu lembrei Tá? Então, cara Tem muita coisa boa Então, cara Não deixem de assistir Se você não pode cooperar no Pix Cooperem divulgando E assistindo o nosso canal cada vez mais Beleza? Recado está dado Agora eu quero dar um outro recado Que é para você, artista Tem um e-mail passando aqui O mesmo e-mail Você manda lá o seu material Seu release Porque nós vamos ler O seu release Porque nós estamos sempre lendo Os releases daqui E ouvir a sua música E ouvir a sua música Para selecionar E passar aqui no Downplay Pedro Beleza? Mais um recado Para os meus artistas independentes Tá? A festa da música independente Só começou Tá? Nós vamos cada vez mais longe E alçar voos também altos Tá bom? E para isso eu preciso de você Tá? Deixe seu like nesse vídeo Já compartilhe esse vídeo Aqui para a galera também E eu quero chamar a posição de número 2 Ele, Calvano E os seus tatuís Com a música Vamos para Paraty Dá o play No Calvano E tatuí Na posição de número 2 Uma ideia vem tomando conta do meu ser Já imaginou nós dois no campo Num estilo dostoiano de viver Fugir de vez da Babilônia De questões mundanas Superficiais Empreender alguns debates Filosófico, ético, morais Quero ouvir o sangue que circula em teu peito Pensando bem, não é nenhum defeito Passar noites em claro Ao som do violão Testemunhando em louco O poder da criação Vamos meu amor Pra Paraty O movimento da areia É suficiente Pra nos distrair Vamos meu amor Pra Paraty Despreocupados com horário Com trabalho Com porte Quero ouvir o sangue Que circula em teu peito Pensando bem, não é nenhum defeito Passar noites em claro Ao som do violão Testemunhando em louco O poder da criação Vamos meu amor Vamos meu amor Pra Paraty O movimento da areia É suficiente Pra nos distrair Vamos meu amor Vamos meu amor Onde está noites em louco Onde está noites em louco Chegando no nosso pódio Posição de número 1 E quem diria, cara Um sertanejo na posição de número 1 Eu tô muito feliz, porque eu adoro muito sertanejo também E ó, você artista sertanejo Mande material pra cá também, tá? Pop, rock, sertanejo, pagode, samba Mas, irmão, qualquer estilo a gente vai ouvir A gente adora, tá? Na posição de número 1 Ele com um sertanejo raiz Aquele sertanejo maravilhoso Terração com a música Vai Vendo Aí Dá o pleno Terração aí, diretor Eu nunca te falei que eu era um cara perfeito Mas eu tenho esse meu jeito Um jeito bagunçado de amar alguém Que muitas vezes não combina com ninguém Eu nunca te falei que eu era um cara perfeito Mas eu tenho esse meu jeito Um jeito bagunçado de amar alguém Que muitas vezes não combina com ninguém Não tenho muitos ciúmes Não tenho muitos ciúmes Mas eu tenho os meus costumes Não gosto de brincar com o coração Não tenho muitos ciúmes Mas eu tenho os meus costumes Você foi embora e me deixou na solidão Vai vivendo aí Bem longe de mim Essa vida que você mesmo escolheu para viver Vai vivendo aí Vai que no final eu quero ver Você pedindo pra eu voltar Vai vivendo aí Bem longe de mim Essa vida que você mesmo escolheu para viver Vai vivendo aí Vai que no final eu quero ver Você pedindo pra eu voltar pra você Não tenho muitos ciúmes Mas eu tenho os meus costumes Não gosto de brincar com o coração Não tenho muitos ciúmes Mas eu tenho os meus costumes Você foi embora e me deixou na solidão Vai vivendo aí Bem longe de mim Essa vida que você mesmo escolheu para viver Vai vivendo aí Vai que no final eu quero ver Vai vivendo aí Bem longe de mim Essa vida que você mesmo escolheu para viver Vai vivendo aí Vai que no final eu quero ver Vai que no final eu quero ver Vai que no final eu quero ver Vai vivendo aí Bem longe de mim Essa vida que você mesmo escolheu para viver Vai vivendo aí Vai que no final eu quero ver Você pedindo pra eu voltar pra você Voltamos galera da posição de número 1 Muito bom sertanejozinho sempre né E olha o programa está chegando ao fim A Carla, a Patrícia e o diretor estão chorando Nesse exato momento Mas não, eu tenho um recado pra dar antes de acabar o programa Olha só Você é artista, não esqueça Mande pro nosso e-mail o seu release, o seu material Porque cara, a gente faz questão de que passe aqui E outra, você é artista que ainda não entrou no grupo do WhatsApp Dá o Play Pedro Divulga Que é um grupo que é só pra divulgação Tanto da TV Campo Grande quanto o seu também é artista E é um jeito que a gente criou de criar De gerar conexões de artista para artista, beleza? Então o artista da Paraíba está se comunicando com o artista do Rio Grande do Sul Que está se comunicando com o artista de São Paulo Então cara, tem sido uma coisa muito legal Tá? E está sendo muito prazeroso Então você é artista que ainda não está no grupo Chama a gente aí no e-mail que a gente vai fazer questão de te mandar o link Pra você entrar lá no grupo E mano, a gente começar a trocar uma ideia Eu estou por lá também, estou sempre trocando ideia com todos os artistas, beleza? Primeiro recado Segundo, tem um Pix passando aqui Se você não conseguir contribuir com um Pix Cara, sabe como é que você pode contribuir? Assistindo a nossa programação Terça-feira tem Dá o Play Pedro, às 20h Quarta-feira tem Pelos Bares, Profissão Músico com Flap, às 20h E quinta-feira tem Programa do Zé, segunda temporada, às 20h também Então, terça, quarta e quinta tem Programa passando E não esqueça, tá? Tem, está chegando aí também, Diário do Negão com Demetrio Gomes, tá? Então cara, tem muita coisa pra você assistir E várias outras novidades que eu não posso falar E nem me soltaram porque eles sabem que eu vou soltar aqui no meu programa Então, eu quero soltar em breve as novidades aí Então cara, tem muita coisa acontecendo Tem muita coisa pra acontecer Então cara, fiquem ligados, tá? Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho E bora lá Como diz minha sobrinha Então, eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante Pra gente encerrar esse programa, cara Tudo o que vocês forem fazer Façam com amor, sabe? Porque o amor é capaz de destruir qualquer barreira que vier à sua frente Então, ame, porque eu amo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau, tchau Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?